Item de número 2, processo número 48500-2943-2014-76, reajuste tarifário anual de 2014 da Companhia Hidroelétrica São Patrício, a CHESP, a vigor a partir de 12 de setembro de 2014. Relator, diretor José Jorosa. A Companhia Hidroelétrica São Patrício, a CHESP, atende a cerca de 33 unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa o faturamento anual da ordem de R$ 37,7 milhões. E no processo tarifário de 2013, as tarifas da CHESP foram, em média, reposicionadas em 8,17%, a partir de 12 de setembro de 2013, sendo em 7,92% referente ao reposicionamento tarifário econômico e 0,25% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução 1612. E a empresa encaminhou correspondência à ANEL com o cálculo de reajuste tarifário médio de 18,47% a ser aplicada suas tarifas a partir de 12 de novembro de 116,68% relativo ao cálculo econômico e 1,80% referente aos componentes financeiros. E, mediante nota TEC 298, a SRE consolidou o cálculo de reajuste tarifário de 2014. E, em 5 de novembro, a CHESP solicitou o diferimento do valor de R$ 555.278,04 referente ao ajuste financeiro da suprida CHESP versus supridora CELG relativa à resolução 243-2006. É o relatório, como a Procuradoria já se manifestou, passo à fundamentação. O índice de reajuste tarifário nos seus efeitos médios para o consumidor da CHESP, Antes de mais nada, a solicitação acima da CHESP não deve ser acatada, tendo em vista que a empresa somente poderia pedir deferimento do componente financeiro que recompusesse a sua própria receita. E, no caso específico, essa condicionária solicitou deferir uma dívida que tem junto à CELG, a qual já repassou o valor requerido aos consumidores da supridora. Ou seja, ela queria fazer um diferimento com a dívida que ela tem com a supridora. Não tem cabimento isso, né? Apresento a seguir o detalhamento do índice de reajuste tarifário da CHESP. Conforme nota a TEC 298, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária será de 24,79%, conforme ilustra a tabela 1. Do percentual de IRT econômico, de 22,92, 21,57, diz respeito à avaliação do custo da parcela A e 1,35, atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário, entre 2014 e 2015, que corresponde a 1,85, alcançando-se IRT médio de 24,78. Então a tabela 1 está mostrando ali que os consumidores conectados em alta tensão, avaliação tarifária será da ordem de 26,36, enquanto os de baixa tensão 24,42, que na média dará 24,79. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T, estabelecidos na revisão, foram de 1,55 e 0, respectivamente. A avaliação média dos indicadores DEC, FEC, da CHESP, entre os anos civis de 2012 e 2013, expurgando as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição, foi de 9,57%. E considerando o desempenho relativo à distribuidora, conforme regra estabelecida no submódulo 2,5, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B, do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora, será de 0,49%. Dessa maneira, o valor final de X, do fator X, foi para 2,04%, e o da parcela B foi de 2,85%, enquanto o IGP-M totalizou 4,89. Sem o impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 3,34%. E quanto à tabela 2, que apresenta o detalhamento dos custos conduzidos a efeito médio. Então, nós temos aqui que, principalmente, o custo de uma majoração na parcela ACO, devido à ordem de 30,12% dos custos, com compra de energia, com impacto de 13,81% nos pontos percentuais do IRT 2014, devido ao aumento da tarifa de suplemento da SELG. E, basicamente, é isso. Porque a retirada, o efeito da retirada é um valor extremamente pequeno, e a parcela B dá um reajuste da ordem de 1,35%. E a tabela 3, como a compra dela da energia é toda da SELG, Então, ela sofreu uma variação na ordem de 30%. Passou de um valor de 138,95% para 180,79%. Então, ou seja, um mix, que, na verdade, não é um mix, é o valor da tarifa de repasse que ela paga, é um valor bastante expressivo. E o aumento dos custos de transporte decorre do resultado de reajuste da SELG, e das alterações na metodologia de cálculo da TUDE e modalidade de distribuição. A diretoria, no âmbito da revisão tarifária da CHESP de 2012, no âmbito do processo 48.500.930.1209, decidiu se empregasse as regras vigentes para a construção de tarifa, utilizando o método próprio para o caso, o emprego de tarifa de uso da rede básica para o ponto de conexão e a criação do encargo de conexão. Essa metodologia deveria ser aplicada de forma provisória, tendo em vista que, à época, estava se estudando pelas áreas técnicas da agência de propósito de aprimoramento da resolução 206, que também tratava do assunto. E com a publicação da resolução 607, em março de 2014, que definiu a nova metodologia para o cálculo da TUDE, modalidade de distribuição, deve-se, então, abandonar a resolução, a solução, na verdade, proposta, de forma provisória, em 2012, e no reajuste também de 2013, enquadrar o caso na regra geral. E, dessa forma, contribuindo para a avaliação, ora percebida, o aspecto não considerado na solução provisória, como a inclusão do componente TUDE e perdas e a construção de tarifas e modalidades tarifárias, conforme o procedimento disciplinado no módulo C do PRORED. E cabe destacar também que a avaliação do custo da rede básica também impactou no resultado. E a metodologia provisória aplicada pela Chess, foi que as suas tarifas ficassem em valor abaixo do que foi aplicado às demais concessionárias para o ano 2012 e 2013, o que ajuda a explicar o impacto observado. E, em 2013, os custos de transporte da distribuidora foram 18% inferior à regra geral vigente à época que não foi aplicada à Chess. Então, isso inicialmente beneficiou bastante o consumidor, mas agora está sendo corrigido. Para a atualização da parcela B, considerou-se uma avaliação acumulada de GPM de 4,89, subtraída do fator X de 2,04, referente ao período de setembro de 13, agosto de 14. E os gráficos a seguir representam a participação de cada segmento do custo da composição da Chess com 1 em 100. Então, aí nós vamos naquele gráfico que mostra a composição da receita com tributos. E o custo da energia aqui, no caso, é da ordem de praticamente 34%, a distribuição 27% e empatado quase com o custo da energia, os custos de ICMS, PIS e COFINS. E no que diz respeito aos componentes financeiros a serem considerados no próximo período tarifário, esses representam uma avaliação nas tarifas de 1,85%. E a tabela 4 a seguir apresenta os componentes financeiros considerados. E destaca-se o impacto da conta de compensação de valores, de variação de valores dos índices da parcela A ou CVA em energia, conforme disposto da portaria 0,25 de janeiro de 2002, de 1,93 pontos percentuais. Então, nós temos aqui, de fato, esse é o maior índice, mas também temos um ajuste financeiro da suprida e supridora, que foi aquele caso no componente da tarifa de energia, que também é um valor bastante expressivo. Mesmo assim, a gente observa nesse gráfico 3 a comparação das tarifas da CHESP, que não é uma tarifa, já em 2007 era uma tarifa da ordem de R$ 413, mas hoje estamos na ordem de R$ 466, então não é um valor que está extremamente acima, não está dando mais ou menos 13%, 14% acima do valor lá de 2007. E quanto aos descontos tarifários, que é a questão da subvenção da CDE, o montante mensal a ser repassado pela Eletrobras da CHESP em relação ao período de competência, estou lá no item 23, competência de setembro de 14 a agosto de 15 até o décimo dia útil, que contempla o ajuste referendo a diferença do valor previsto e realizado no período de fevereiro de 13 a agosto de 14, bem como a previsão do período de setembro de 14 a agosto de 15 é de R$ 254.187,28. E de acordo com o inciso 7, também com relação 7 da lei 10.438 de 2002, também com redação dada pela lei 12.839 de 2013, e também conforme expõe o decreto 7893, 7891 de 2013, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão da prorrogação na concessão de geração de energia elétrica com vista a segurar o equilíbrio e redução das tarifas das concessionárias de distribuição. E no atual processo, a CHESP foi mantida o mesmo valor anual de subvenção da CDE, estabelecido na revisão tarifária extraordinária de 3, no valor total de R$ 623.247,36, de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da empresa e a redução e equilibrada das tarifas e a multiplicidade tarifária. E desse modo, deverá ser repassada a Eletrobras da CHESP a partir do mês de competência de setembro de 14, o valor mensal de R$ 51.937,28. Do exposto e do que conta do processo, em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CHESP a partir de 12 de setembro de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 24,79%, sendo 26,37% para os conectados em alta tensão e de 24,42% para aqueles em baixa tensão, decorrente do IET médio de 24,78%. Além disso, fixar-se a TUSI TE, homologar o valor a ser pago pela CHESP a CEL referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5 da resolução 243 de 2006, homologar o valor mensal dos recursos da CDS a ser repassado pela Eletrobras à CHESP, de modo a custear os descontos retirados da Instituto Tarifária, e também homologar o valor mensal dos recursos da CDS a ser repassado pela Eletrobras à CHESP, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da condicionária de distribuição. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de homologar o reajuste anual das tarifas da CHESP a partir de 12 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 24,79%, sendo de 26,37% para os conectados em alta tensão e de 24,42% para aqueles em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 24,78%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia. Homologar o valor a ser pago pela CHESP, a CELGD, referente ao passivo financeiro previsto no artigo 5º da resolução nº 243, de 2006. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CHESP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CHESP, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Próximo item.